Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da Positivo, um Positivo Unique, mas eu não lembro agora qual Unique que é. Qual o problema dele, tá? Vou contar rapidamente a história, o resumo da história. O cliente estava usando ele normalmente, enviou ele para fazer uma formatação, a formatação foi feita e daí quando retornou, retornou com esse problema que vocês estão vendo aí. Acontece que às vezes você liga ele, ele funciona por um tempo e depois dá esse problema. Às vezes ele funciona e sequer dá o problema e às vezes ao ligar já começa com o problema. Às vezes o problema nem é esse aí, de ficar mudando as telas, as cores. Às vezes o problema é a tela ela fica piscando, ela fica tremida, muito assim, é isso aí que acontece. Aí você fala, tá aí no monitor externo como é que está? Está perfeito. Então é isso, isso aí que a gente vai ter que analisar. Eu já vi esse tipo de problema antes acontecer num Dell, tá? E o problema do Dell era o processador, tá? Eu fiz o teste antes mesmo de começar a trocar essas telas. Essa tela levou mais ou menos duas horas para começar a aparecer esse problema. Eu fiz um estresse nele, tá? Estressei e não me mostrou nenhum defeito. Não mostrou defeito de processador, não falou que estava super aquecendo, não falou nada, tá? Falou que estava tudo ok. Mas depois de um tempo começa esse problema. Algumas vezes também, quando você dá alguns tapinhas nele, aqui agora já nem faz mais, até ela dar aquela piscada. É só de você dar um tapinha nele, tá? Você não tem nem que bater forte, é só você encostar mesmo. Aqui no caso não, aqui no caso já está desse jeito, tá? Eu vou abrir ele e vou dar uma analisada nele. Mas eu tenho quase 100% de certeza que o problema dele está no processador mesmo, tá? Assim como eu fiz o diagnóstico do Dell e era isso. O que a gente pode verificar aqui também? Outras coisas que dá para verificar aqui, tá? A gente pode verificar como é que está a tela. A gente pode trocar essa tela e ver se o problema pode ser a tela. Ou até mesmo o cabo flat. Mas eu ainda acho que o problema é o processador. Então da forma, vamos dar uma mexida nele aqui e vamos dar uma verificada. Pessoal, abri o notebook, tirei aqui o dissipador. Aqui a pasta térmica, ela está dura, mas ainda não está naquele ponto de petrificada, tá? Mas ela também já não está em um estado muito bom. Essa pasta térmica é de cima aqui do processador, né? Eu olhei aqui, ó, o cooler. O cooler está sujo, tá? E o que acontece? Olha só, até deixei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir assim. Olha aí. Ele estava praticamente 100% bloqueado, né pessoal? Porque se a gente for olhar bem essa parte de cima aqui, na hora que eu fechar, né? Essa parte aqui pega aqui e essa parte aqui pega aqui, né? Então o que aconteceu? Talvez ainda conseguia passar o ar, porque eu fiz o teste de estresse, não deu superaquecimento. Porém, o tanto que ele foi esquentando, né? Trabalhando acima, né? Do normal, a temperatura. Foi, provavelmente, estragando aqui o processador. Tanto é que ele faz isso depois de um tempo que ele esquenta. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma higienização, né? Tentar não. Vou fazer a higienização, trocar a pasta térmica e vamos ver se ele não chega a esquentar ao ponto de começar a dar aqueles problemas. Com isso, eu já estou descartando aqui o problema da tela, que eu acredito que não seja problema de tela e nem cabo flat. Para você ter uma ideia que o cabo, ele está aqui, né? Ele nunca foi retirado, esse cabo, tá? Claro, pode ser na dobra e tudo mais. Mas quando ele está funcionando, você pode mexer com a tela. Eu fiz esse teste também, para frente, para trás. Está tudo normal, tá? Ele começa a aparecer o problema e depois de algumas horas ainda. Nem alguns minutos, algumas horas. Uma hora, uma hora e meia, duas horas. Aí sim que ele começa a vir o problema. Ok? Tudo leva a crer que o problema realmente é o processador. Vou fazer essa troca, essa pasta térmica, essa higienização. E vamos ver se a gente consegue resolver. O problema é que nesse notebook aqui, depois que eu fizer isso. Se caso ele não continuar com o problema de imediato. Eu vou ter que esperar aí pelo menos duas horas ou mais. Para poder ver se resolveu. Ok? Aí eu retorno. Bom, está aí. Troquei a pasta térmica, né? Agora já estamos aqui com a Artic Silver 5. Essa pasta aqui. De cabeça para baixo. Ok? E agora, fiz o também, eu limpei o cooler. Agora o cooler já não está mais bloqueado daquele jeito. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aí. Está limpo. Geralmente eu desmonto ele aqui. Tiro os três parafusos dele. Mais esse negocinho que fica segurando aqui. Limpo por dentro. Tá? Então ele está limpinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai recolocar ele aqui. Parafusar e começar os testes novamente. Para ver se vai continuar dando o problema. Se o problema vai continuar ou não. Tá? Mas é só uma tentativa mesmo. Vamos ver. Bom, vamos lá. Terminei de parafusar. Já coloquei aqui bonitinho. Tá? Inclusive fiz uma limpeza com álcool isopropílico também da memória. Tá? E agora vamos abrir ele aqui e vamos ligar. Não coloquei o HD. O HD ainda. Olha só. O HD está aqui. Como eu sempre falo aí nos meus vídeos. Eu não gosto. Deixa eu desligar aqui. Eu não gosto de fazer testes com o HD conectado no computador. Nesse tipo de teste. Porque ele fica ligando e desligando, ligando e desligando. E aí pode chegar a corromper o Windows. Tá? Vamos ligar ele aqui. Para vocês vai aparecer de cabeça para baixo aí. Olha a luzinha. Acendeu. E vamos ver se ele vai dar vídeo. Não. Continua a tela idêntico. Tá, pessoal? Então, pode esquecer o problema que eu havia falado aí. Que poderia ser um problema. Deixa eu desconectar aqui. Poderia ser um problema que estava super aquecendo. Depois de um tempo. Né? E tudo mais. Infelizmente, esse aqui realmente o problema dele é o processador. Não vai dar para reparar esse aqui não. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal. marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você esteja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.